Fala aí galera, beleza? Já tô aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez pessoal mais um vídeo aqui de braços tais pra vocês Então rapaziada, hoje nós faremos aí, cara do céu, hoje meu amigo, hoje a cobra vai fumar Hoje o pau vai comer galera, hoje é a batalha de coach entre os inscritos galera E, manos, vocês vão ver que, velho, o que vai ter de movimentação, de predicting, mano, você tá louco Mano, é nível profissional, mano, é nível profissional galera Vocês vão ver, não, acompanhem o vídeo rapaziada, eu não vou dar nenhum spoiler Vocês vão ter que acompanhar o vídeo pra saber mais uma coisa eu quero que vocês façam Então prestem atenção, tá? Nas movimentações, né? Tanto o joystick ali movimentando o brawler Lugar, tipo, onde dá o predict do tiro, né? Pra poder acertar o tiro Que é o que a rapaziada mais tem dificuldade, entendeu? Eu quero que vocês absorvam muitas coisas disso aí pra tá ajudando na jogabilidade de vocês também, tá galera? Pode ser que eu faça um vídeo específico depois, tipo, falando algumas coisas sobre isso Sobre movimentação, sobre predict e tal Pra quem não sabe o que é predict, eu posso explicar também, né? No vídeo em específico que eu vá fazer, ensinando tudo isso, né? E aí, tamo junto rapaziada, vamos que vamos! Olha lá, galera, vou gravar X1, 12 inscritos, beleza? X1 de Colt, mano Colt contra Colt, beleza? Porque é um brawlerzinho aí, bem, tipo assim Não é um brawler tão fácil de jogar o Colt, né, mano? Querendo ou não, você tem que ter uma habilidadezinha ali com ele Por isso que eu escolhi o Colt, né? Pra eles tirarem a X1 E vai ser o Alpha contra o Lucifer O restante da galera vai ficar parada no mapa, beleza? E o primeiro mapa, né? Vai ser o Pique Gema Mina Rochosa Então vamos que vamos! Bora lá, galera, iniciou a partida aqui Eu e os demais vamos ficar no cantinho, tá? Só expectando mesmo, só acompanhando Lembrando que os dois estão com as... É... Com as primeiras Star, beleza? Que é a de corrida Que o Colt corre mais rápido, né? O Move Speed dele aumenta em 20% E ambos estão usando esse poder oculto, beleza? Por enquanto o Alpha tá tomando conta ali, né? Está com 4 cristais agora, né? Tomou conta do meio ali O Lucifer tá tendo uma dificuldadezinha pra poder, né? Avançar Então, vamos ver, galera Vai ganhar quem tiver mais habilidade, hein? Ó, o Lucifer tá indo pra cima O Lucifer matou o Alpha, galera O Lucifer conseguiu se recuperar ali, mano Muito top, né? E ele já tá de ult carregada Então o Alpha vai ter que correr atrás do prejuízo agora O Lucifer errou a ult Ó lá, vamos ver, galera Vamos ver Tudo é movimentação É predict, né? É... O Colt é muito isso Muito predict Muita movimentação, certo? O Lucifer tá levando a melhor Conseguiu virar o jogo Completou agora os 10 cristais, galera O Alpha... Mano, infelizmente o Alpha ficou aí pra trás Começou ganhando Mas agora tá levando bucha, galera Parece que ele meio que até desistiu ali O Colt Mano, o Lucifer tá ruxando Matou o Alpha de novo Caraca, mano O Lucifer tomou de conta, galera Vamos lá, galera Segundo round O primeiro round foi o Lucifer Versus o Alpha Tuber, né? O Alpha acabou sendo desclassificado Agora é a Andrade Storm Contra o Lucifer, beleza? Vamos ver se o Lucifer vai levar a melhor aí novamente Nós vamos ficar aqui só no cantinho Só expectando mesmo Beleza? Por enquanto o Lucifer tá tomando conta, mano O maluco tá jogando muito Matou o Andrade, né? Eu acho que o Andrade se posicionou mal ali, mano Né? E o Oxxo do E podia sair ali do meio, né, mano? Tem que ficar só nos cantos Pra não atrapalhar o x1 dos caras O Lucifer matou de novo Galera, o maluco tá jogando muito, mano Que que é isso? Que que é isso, rapaziada? O Andrade já chegou ali tomando pau Não, vai morrer de novo Ó o Lucifer no auto-ataque Ó o auto-ataque, mano Mesmo assim, tá tomando de conta ainda Né? É, tá muito fácil ali pro Lucifer, mano Caraca, galera Não tá tendo graça Olha isso Ih, Andrade Você tá fraquinho, mano Tá fraquinho Tomou a ult inteira do cara, mano Ele tomou a ult inteira, rapaziada O que que é isso? Parece que o Andrade tá meio lagado O cara não tá conseguindo jogar nada, mano Olha isso Uai O que que tá acontecendo, velho? Uai, galera O que que é isso? Mano, o Andrade não tá conseguindo fazer nada Nada, 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 mano Ele nem Mano, ele não tá nem acertando os tiros direito Agora ele acertou bastante Vamos ver, vamos ver Beleza, beleza, beleza Um, um, acabou Quase que ele mata o cara ainda, o Andrade, ó Cara, resolvi entrar pra brincadeira Agora sou eu contra o Lucifer, mano Eu confesso pra vocês que eu não tenho muita habilidade com coach, beleza Mas bora tentar, galera Vamos tentar Vamos ver no que que dá aqui, beleza Mano, eu não sei se vai dar bom, não Porque eu vou falar pra vocês Eu não sou muito bom com coach, não, velho Vamos ver Eu matei ele Aqui é JC, moleque Respeita Mano, a partida não acabou ainda, tá Então não vamos cantar a vitória, não Nossa, mano Eu lutei errado ali Acabei lutando errado, beleza, galera Vamos ver Nossa, mano Ai, galera Eu tô muito nervoso Ei do céu Eu vou morrer Eu vou rir, galera Mano, eu tô nervoso Esse maluco joga bem de coach, velho Mano, ele joga bem de coach, galera Mas vamos tentar, mano A esperança é a última que morre, beleza Mano, esse maluco joga bem de coach, cara Vamos ver aqui Vamos ver Consegui desviar da ult, certo Vamos ver lá Vamos ver, beleza Beleza, tô no auto-ataque Morri de novo, mano Nossa, ele joga o fino do fino Mano, não dá pra ganhar desse maluco, velho E eu tô muito nervoso Eu tô tremendo aqui Meu coração tá acelerado, velho Isso é louco Ai, caraca Nossa senhora Vamos ver aqui Beleza Ai, perdi, galera Nossa, mano Mano, ele joga muito bem de coach, velho Não dá pra ganhar desse maluco, não, velho Galera, vou mostrar pra vocês Olha o tanto Que eu tô tremendo Olha a gravação Mano, acabei de terminar a partida aqui, mano Eu fico muito nervoso com essas coisas, galera Então, mano Isso acaba que me atrapalha demais Porque eu fico muito nervoso, velho Olha o jeito que eu tô tremendo, galera É real Tipo assim, dá pra ver A mão que eu tô gravando aqui Ô, meu coração tá acelerado, velho Então, tipo, acaba que eu fico muito nervoso Isso atrapalha demais na jogabilidade, cara Mas assim, galera Pensa se eu fosse jogar um campeonato, mano Eu tenho que aprender a controlar isso, galera Ficar menos nervoso, né Porque, querendo ou não Isso atrapalha muito, velho Vocês não têm noção Mas queria dar os parabéns ao Lúcifer aí, beleza Mano, o cara jogou o fino do fino de coach Joga muito bem Parabéns, cara Parabéns mesmo Ele é um inscrito aqui do canal, tá, galera Pra mim, pô, um privilégio aí Ter jogadores desse nível inscritos aqui no meu canal, tá bom Como, além do Lúcifer Muitos outros aí que jogam muito bem também Acaba que eu aprendo com vocês, sabe Então, cara Parabéns Venceu todas as partidas Foi o grande vencedor aí Da batalha de coach, galera Era, depois que eu joguei as partidas com o Lúcifer, né Ele foi o vencedor da batalha de coach O Alpha me chamou pra gente jogar o nosso X1, né Que a gente tinha falado que ia jogar um tempo atrás E a gente não acabou não jogando Aí a gente resolveu jogar hoje Eu nem ia colocar essa take no vídeo Porque eu já tinha encerrado as gravações Na hora que eu joguei essa partida aí de coach, né Tanto que eu nem tava gravando na hora Tô pegando replay agora Mas eu resolvi pra mostrar pra vocês, galera Que nessa partida Mano, vocês vão se surpreender, mano Ó, vocês tão vendo que eu tô tomando uma surra pro Alpha, né, galera Ó, presta atenção Eu tô tomando uma surra aqui, mano Ó, vou manter aqui no meio Pra vocês verem Certinho, ó lá, ó Ele já arrebentou com a minha vida ali Beleza Aí ali eu Ah, velho, vou morrer logo Aí eu passei da paredinha Porque eu já tava com pouca vida, né Aí eu, ah, vou morrer logo já pra regenerar a vida Beleza Aí voltei Ele já tava com 7 moedas, né O 8-bit animal Colocou a torreta ali Deu uma atrapalhada Beleza Mas enfim Aí, beleza Segui pro meio novamente E ele com 9 Mano, olha isso Eu tomei uma ult inteira Eu vim andando reto Ridículo Eu já tava tipo assim Ah, velho Vou perder esse treino Eu pensei Ah, mano, vou tentar Vamos tentar mais uma avançada aqui, né Eu ultei Errei a ult inteira Né, como vocês viram aí E agora eu comecei a incorporar, mano Eu comecei a dar predict E movimentar sem parar Presta atenção Olha a minha ult, galera Olha a força dessa ult, mano Que eu acertei no alfa Quase que eu matei o outro cara Que tava atrás dele, mano Mano, foi muito potente Aí ele veio pra cima agora Olha lá Quase que ele me matou Fiquei com 300 de vida Matei ele de novo Mano Tipo assim, no final, mano Não sei o que aconteceu comigo Que eu resolvi incorporar, mano Incorporei o coach capeta aqui, mano Incorporei o coach capeta Que bosta foi essa, galera Mas tipo assim, velho Vocês viram que eu tava tomando um couro, né, velho Isso aí serve como lição Pra vocês não desistirem da partida, galera Às vezes pode estar tudo perdido ali na hora Mas, mano Você dá uma inspirada, sabe Tenta virar o jogo, mano Sempre é possível, né O jogo só acaba no último segundo, mano Enquanto houver tempo ali Ainda há possibilidade de virada Pra vocês verem que ele acabou comigo o jogo inteiro Mas no final eu falei Não, vamos jogar direito Vamos dar os predicts Vamos movimentar certinho Acabei ganhando, galera Acabei virando Eu nem ia colocar, né Porque eu já tinha encerrado aqui Mas resolvi mostrar isso aí pra vocês Até como uma lição, mano Pra... Às vezes vocês tão perdendo ali Você já desiste No futebol vai lá e faz Ah, já perdi Faz um gol contra Ou... É... Para de jogar Fica parado no mapa Girando Porque não dá tempo mais de virar Galera Não façam isso, mano Sempre é tempo De virada, velho Sempre é tempo Não adianta É ir pra cima É repensar ali A sua jogabilidade O que você tá fazendo de errado O que você pode melhorar Certo? E tá aí a lição, galera Espero que vocês absorvam Alguma coisa disso aí Beleza? Tchau 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 Tchau